I love you! Sonic! Ah, certeza foi bom demais isso! Então, assim, é... Ai, eu tô... Você pira a minha cabeça E a chama do meu amor por você Não apaga nunca Está aberta a temporada do Amor Olímpico Você já se declarou hoje Eu amo os Jogos Olímpicos! Eu amo os Jogos Olímpicos! Eu quero me declarar pro Hipólito Ah, então... Ai, meu Deus! Um esforço maravilhoso E a gente tá muito orgulhosa dele É verdade É isso I love you more than I love you Saint Paul 100 win last night, baby Ronaldo, meu amor por você É colorido das cores das Olimpíadas Qual é o seu esporte favorito? Judo Mãe, eu te amo mais do que o judô Aê, arrasou! Nazaré, se o Rio tá bonito, se o sol brilha Eu estou pra brilhar com você pra toda a vida Uhul! Yeah, the people, the people! Yeah, thank you! We love Brazil, yeah! Eu amo meu coach, Emil, que tem comigo desde que eu era criança E ele me acreditou por todos os subos e subos Ele está aqui agora, assistindo, e eu não poderia ter sido aqui sem ele Pai, eu te amo, meu coração dá rodopios por você Manda um beijo pra ele Mua! Aê! A gente fala um português I love you so much, you're my gold medal Aproveita que é hoje, você vai falar pra aquele bofe que você tá afim dele e você não falou ainda Ele já sabe há muito tempo que há apenas 10 anos estamos juntos Eu sou paquinha lá, aí eu não posso deixar, né? Não pode deixar o que? Casar? Não, enrolar Meu amor por você é igual a Olimpíadas do Brasil É uma vez, mas é eterno Laura Prado, te queremos tanto Nuestro amor por ti é mais forte que esse viento que está agora em Copacabana É, eu moro também em família aqui Isso mesmo Eu amo os Jogos Olímpicos Agora fala isso assim, muito feliz Eu amo os Jogos Olímpicos Eu amo os Jogos Olímpicos A Patrícia e o Vanderson namoram e trabalham juntos E agora eles vão se declarar que eles fazem uma declaração de amor super legal, super bonita Meu amor, você veio correndo ou nadando? Gente, acho que eu amo, né, Letícia? Eu queria dizer que estou à procura de amor olímpico, entendeu? Fala qual é seu tipo, né? Pra já facilitar Meu tipo é só chegar Débora O que eu tenho que fazer? Então, meu amor, eu te amo muito e não te esqueço de você, tá? Meu amor, por você eu já faria o Bolt e ganharia Se você fosse o troféu Por que eles estão te apontando? Porque eu sou apaixonada por ele Ou ele, vem cá Linda Rosal, João Paulo Eu te amo muito, garoto Beijo, tchau, tchau O Breno tá tímido, não quer se declarar pra ninguém Mas ele me pediu pra fazer uma declaração de amor pra ele Breno Você é primeiro lugar, cara Você é topo do pódio Medalha de ouro Medalha de ouro Tá, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?